Pescador Pescador Fixo meu olhar No horizonte Desse imenso mar Sei que não posso mais voltar Sigo assim Certo da missão Que tenho que cumprir Continuar Os passos do meu Senhor Eu vou jogar Minhas redes Onde o Senhor Me mandar Certo de que Vou encher elas De almas No reino de Deus Sim Senhor Eu te amo De todo coração Não vou te negar Vou cuidar dos teus E vou falar Sem medo A toda alma Que encontrar Encontrar Vou remar Pra dentro Pra dentro De almas Pro reino de Deus Eu Eu vou jogar Minhas redes Redes Onde o Senhor Onde o Senhor Me mandar Certo de que Vou encher Com elas De almas De almas Pro reino De Deus Eu Eu Um simples Pedro Um pescador Chamado Por Deus A buscar outro mar